E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu sou o Eminem, eu mato essa dele, então vai tomando com insegura, chá que Slim Shalee. Slim Shalee, é verdade, isso, Slim Shalee, falam que afeta até o meu mental, cê só pulou massado do espelho internatural. Ah, gaguejou, batou com Slim Shalee, aí peraí, deixa eu pegar meu Grammy, puta que pariu, eu não tô enxergando, então vem que vem chegar calmo e vem pisando. Pode pegar o seu Grammy, o seu Grammy latino, que queima os prêmios pros meninos, os adolescentes que não passam a verdade, o meu primo é trazendo a representatividade. Mas cê não vira a história do Grammy nem na caminhada, ele também sopou, foi fob e levou porrada, mas ele cresceu fazendo um gaste de gritaille e nessa batalha, eu tô no filme, nem de baile. É, só que esse filme acabou, e o roteiro desse filme, o roteirista já mudou, hoje eu não sou um papadog, sou um stupidog, mas o final desse filme é dando um headshot. Ah, dá um headshot, eu vou rimando, a cada verso agora eu chego aqui, sulexando, então pera, agora mano, você tá no TikTok, ia bater stupidog e acertei o papadog. E aquelas formas de geral, é o futebol que é aqui. Ah, ah, vai, agora você vai cair porque a rima tá com o pai, não tem problema, pitbull agora, pitbull, vai, vai, e vai. Tranquilo e não faz essa cara, parceiro eu mandei pensando agora, nem foi decorada. Eu tinha culpa dos caras da sua quebrada, já mandou, seu fuga é muito simples, todo mundo já pensou. Mas não sei aqui, foi aqui, o problema é seu, eles tem o cérebro pra pensar, eu só usei o meu. Me pareceu o outro, eu tremeci, é animal, por isso contra mim cê passa mal. Magrão, você é bom, mas antes não fal, copiando o rima de outro MC, você não era original. Quando eu me lembro, eu vou passar, tu me rimar, ela se prepara. Cê tá ligado, eu me lembro, eu ativo e tô vivo, cê vem com decorada que eu te mato, o improviso. Aê, decorada é você, menino, me chamando já de caramelo. Eu falei o que eu esperava, parceiro, e você não viu o que eu espero. Então não tem problema, os caras mandou, tá tudo bem. Como se ocupe, tipo, eles pensam, eu só pensei também. Eles não falam que eu falo meu cu, cê tá ligado, meu parceiro, que eu sope, tipo. E diferente de você, eu tô pensando na frente, eu não falo, falo no seu cu, eu falo isso em sua mente. E ela já tá liberta, liberdade de expressão, calo na boca, na boca aberta. Eu falo o que eu quiser, posso xingar, posso criar, mas se eu mandasse esse fuder, cê falo que eu vim pra copiar. Não é não, meu mano, cê sabe o que eu vou te dizer. Isso é respeito, coisa que aprende, não é real, tuê. Você tá ligado, que eu sou verdadeiro, mandou eu me fuder. Cadê esse rebeigo de maloqueiro? Cadê minha filha, sair e voltar? Eu não tô mesmo, eu não me fudei, tô nessa paixada. Só que pega visão, meu parceiro, seu pão, pão, pão. Eu sou a Angelina, o seu verso foi rima do seu fã. Eu não sou nem pão, 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 pão. Só que eu te mato, essa churra, cê top é amanhã. Corra de pão, 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 pão. Minha rima é linda, o pão, pão tem volta nos braços. Eu tô foda na líquia. Minha rima é linda, o pão, pão, pão. Minha rima é linda, o pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Como que não? Se o cara fez um bagulho só crescendo e condução. Paiceiro, androide, faz favor pra lá de vasa. Porque aqui éisionece, lá não trava. A J.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.S. Se falta o iPhone fica mais imperegitado, não tô entendendo nada, por isso agora irmão. Quando o free game vai vir sem carregador, e esse ano o Android Deus tem a rima, irmão. Venho sem memória, tá fudido, por isso que mano, você não compete comigo. Sozinho, mas é zoada, e não é bem do gueto, meu iPhone é branco. Aê, 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 a Saca, não saber, não pensar em nada. E não ficar tranquilo, porque você mandou mal. Quem falou que a nação representa o pecado capital? Por que você vai deixar? Muita atenção, sem pressão. Presta atenção no que você vai falar. Você falou no seu último verso que o meu coração você quer arrancar. Porque eu rimo com o meu coração. E com certeza esse é o motivo e a proclamação do que eu rimo. Se você arrancar o que você usa pra rimar, ia começar no estômago e acabar no intestino. Porque eu não perco minha viagem e as ideias que é de merda não descarta. Parceiro, não é toda mente que tem habilidade pra todo momento que rima pensar na ideia certa. Então tranquilo e calma, tô ciente que meu coração, a mente tá tudo trampando junto. Mas no momento aqui eu arranco mesmo o seu coração. E se você mostrar, eu arranco suas tripas junto. Mas o local, tá vendo? Tudo isso que eu queria dizer, arrancando minhas tripas, o intestino e o estômago assim você descobre. Eu tô cagando pra você. Isso aí. É, eu sei que tem outra. Então se liga, cê tá de touca. E nas ideias, cê conta onda. Porque isso é piada. Cê anda rimando nada. Se for falar de caga, você caga pela boca. Sei que tá fazendo isso daí. Pra você eu tô cagando e andando. Você caga rimando e ainda é parado. Aí parceiro, sem levar a mal. Pra você poder ter um trono, o papo tem que ser esforçado. Daquele jeitão, não me leva a mal. Tudo que eu ataca aqui não é pra guarda-mágua. Mas cê vai falar do intestino. Ô meu parceiro, cê vai falar o quê? Caga na caixa d'água. Não tem problema disso. Toda sua resposta tem que ser a zoação. Porque cê tem um argumento pra olhar no olho. Então seu argumento é falar que eu sou orgão. O problema é esse. Você fala da característica. Você não tá falando da minha rima. Porque pra você, eu tô cagando e andando. Em questão de rima, cê caga aí. Tô sempre em cima. Ah, nada a ver. Mas eu tô ciente, meu parceiro. Agora eu tenho a tática pra engordar. Como eu falei, eu vou roubar o seu estômago. E eu não vou usar, porque eu não quero assim ficar. Mas você tá fazendo isso aí. E sem maldade, o maculho nem é pera estética. Mas usa a fonética. A vida tá ligada, meu parceiro. Vou zoar. Se cê não aguenta aí, fica feneço. Agora eu entendi. Como eu disse que ele tá vagando pela boca, traz a fralda geriátrica. Na verdade, o sonho dele é ser gordão. Ele queria ser gordão, mas morreu na bariátrica. Cê não entende. Por mais que você tenha engordado, eu sou gordão de nascença. Bem intencionado. Se você engordar, você pode ficar esbarramado. Você é gordão de nascença. Eu sou magrão de nascença. Isso daqui não tem nada a ver com a saúde. Meu parceiro usa inteligência. Foda essa aparência. Rap é a nossa maior virtude. Mas quando eu clicar, meu ataque, cê respondeu. É desse jeito que nós vai. Só que eu sou magro porque tinha que ser. E se você é gordãozinho, reclama com seu pai. Sim, sim, sim. Saque o maluco. Por isso tá treinando, eu tô batendo. Deixa eu motero. Essa batida, meu amor, tá só pro ar. Você sabe quem tá escrevendo. Olha como eu vi te matando. Está pressionando, velho. Você sabe quem é cruel. Aqui em cima é o tapete em tela. Verdade da minha casa, mas se chama Chamuel. João, por isso não você tá tirando. Você sabe tão saudável, tá na mira do meu rimo. João, por isso não você tá tentando. Você consegue ser coative. Você pode ser chamuel, mano. Acerta a cabeça de neve. Por isso não se rebeu. Cê deixou moão, que eu não interesse o som Vamo arrastar a força que pega seu cabelo Quanto gosto cê quer, uou Sabe, eu digo pra vocês, hum Que esse mando é mané, verso cê manda Ou cinco, ou seis, ou sete, só que eu sou comum Uou, fui só tipo loutum Eu bato no sete, bato no quatorze Tenta de novo, toma vinte e um Toco na sacada, você não prepara Por isso, mano, que eu faço gafri Deixa moão, mas coloca a dente Já que talvez seja, me vem cair, né Eu atropelo, já que não gosto Sempre acelerou, assimilou Mas é isso não, mano, você tá temendo Você sabe que eu já faço no resto, polícia Me mata a rueda, até porque é truta Não quero ver você, tá aí, quero ver você Me pôr com a queda, não, por isso, mano, você tá tirando Olha como eu faço, eu sou mais ideia Até porque, mano, você vai compensar Pensa a presença, me faz limpar Então, você pode me botar, basta a estante mais alta Sabe que eu digo de novo, porque eu vou batalhar Com o chão, eu acho que vai ser seu próprio Vai valioso, pô, pô Caramba, por uma frase, cara, você dá Que a frase eu tenho, o efeito do peito Por isso, você pode me botar, mas vai valioso Sendo nesse baixo, que eu já tenho isso hoje Pelo meu troféu, eu boto na estante O campo do Samuel, só vai pra parte do poço Show, por isso, mano, você tá tirando Olha como eu faço nesse baixo, tô na linha Até porque, mano, eu arrimo a feita esses barões Pra eu te matar a pisadinha Você pode matar a pisadinha? Não, mano, eu acho que não Quem pisa a foto quando tá nesse pato E acaba pisando o foco no cachorro Eu paturão na situação Sabe que é o dia inteiro Se eu tô no seu bolso, eu tô querendo dinheiro Tô louco, varado, vai correr pra terra Eu sabia como é que eu já chego Nesses marcos, por isso, você tem ele Eu piso o corpo, ele é estorbo Eu piso esporte, mas no corpo dele João, você tá entendendo a questão Olha o que eu faço Esse é o momento Sabe que tá aqui Eu tô batendo Tô começando por ser com aquecimento Não, porque você é horrível Não digo que falta nível Pisa no corpo que eu tô pegante Eu nunca fui visto, mas é necessível Pô, hoje você cai Por isso tá na minha mão Já que você pode até tentar Mas eu já topelei com o meu caminhão Como assim? O Jorge vai cair Você sabe que agora é cuzão Sabe por que aquele balão tá voltando a rir? Porque eu não tenho inveja Quando por causa do irmão João, você tá atirando? Sabe que agora tá mostrando? Na verdade, mano Eu nem quero tudo essas escadas Mas o seu nariz só é que tá errando Você sabe que você não sabe A rir não é barata Não tem sangue de barata É claro que eu quero ser igual o jardim O meu sonho é só uma saca Vai, vai Que nem você tá tomando Aqui na minha frente Então você vai bater seu dente Que eu decapito e vou tirar a frente O Johnny assim Ele não rima bem Ele sempre apanha Ele deixa a batalha um lixo igual ele Quem sabe assim ele ganha Porque ele fica rimando morçado Falando paralho Essa batalha tá ruim Aí ele não rima nada E as vezes ele passa Ele acha que isso foi Só que eu me mandando Tomar no cu, mano Olha aqui, melhor Eu ia te mandar tomar no cu Mas eu vou mandar você tomar Na sua cara que ia ver pior Essa batalha não passa Agora tudo você tá ruminando Tenta mandar uma rima melhor Que desde agora eu tô esperando Corra, você tá brandado Me rete por tudo Se for esperar você me mandar Rima boa é melhor Espera sentar Tá ouvindo meu mano Você tá ligado em rua Usando espaço e tudo evolui Eu fico pensando Eu te desafiei pra quê Tendo emoção Eu sei que faço de você Quando eu olhar no espelho meu mano Aí na moral Só a hora que eu olhei meu espelho Que eu consegui achar o do rival Nossa, só assim se achou um rival na periura Porque é um rival mais rima meu mano Aí não é na cultura Ele só xinga quando eu venho em volta Agora ele viu que ele tá errado Agora pra ganhar ele vem aqui abaixo Tentando mamar o jurado Tá ligado que eu sou verdadeiro? Você tá ligado que eu sou pistareiro? Ah, então fica ligado e nos desmereça É, você que tá mamando E começou pela cabeça Vixi, que babão de puto Sem maldade, mano, tem que jeito Agora você vai ficar de luto Aí meu mano Vai se fugir, vai pra puta que pariu Eu não tô papando nada Quem abaixou ali foi você E todo mundo viu Eu parei aqui no palco, mano Só pra mandar o meu show Pra ficar tranquilo com o mano Chegando, mandando festalho Porque eu sei quem sou Eu fico acompanhando o beat E por isso que eu acerto o flow Diferente de você Que tá doidinho Pra ganhar o fixe pro Gabigol É, bitch O fixe do Gabigol Não vai ganhar só quem for campeão Quem vai rimar de verdade Quem vai aqui pra ganhar a improvisação Ele não rima de verdade Ele cansa, esprendeia Ele grita Senta ali e pula na plateia Eu sou MC Você é papita Não, não, não Eu sou MC De ser e mora Não, não Eu nem tenho o vazio Por isso que tu Se aqui passa vergonha É o rimo no meio da plateia Você vai ligar meu rumo agora Você também vai passar aqui Agora Na sua hora de ir embora Cadê os palmas pra ganhar?